Governo Federal vai realizar cinco obras para qualificar mobilidade urbana da região metropolitana de Porto Alegre. Principais obras são a ampliação da Avenida da Legalidade e a Perimetral Metropolitana. Inaugurada a nova sala de recuperação pós-operatória do HPS em Porto Alegre. Boa tarde. Obras para desafogar o trânsito da região metropolitana vão atender sete municípios. O orçamento está garantido no PAC da Mobilidade Urbana do Governo Federal. Duas obras recebem R$ 1,5 milhão para projetos a serem entregues até o final de 2015. A ampliação da Avenida da Legalidade, antiga Castelo Branco, que terá uma via exclusiva para ônibus. O objetivo é desafogar o trânsito, que encontra ali um gargalo, por causa da duplicação das principais vias de acesso às BRs 448, 290 e a 116. A outra obra ainda não existe. São 31 quilômetros da chamada Perimetral Metropolitana. Uma alternativa para o deslocamento entre Viamão e Cachoeirinha, sem passar pelo centro da capital. A estrutura viária da região metropolitana de Porto Alegre, historicamente, se consolidou a partir de vias que ligam o centro de Porto Alegre ao centro das cidades vizinhas. Às vezes, para tuíris de Alvorada a Viamão, é necessário passar por Porto Alegre pelas vias mais congestionadas. Então, a Perimetral ligará Porto Alegre desde a Lomba do Pinheiro, atravessará Viamão, Alvorada e Gravataí e terá destino em Cachoeirinha. Os 242 milhões liberados essa semana são para obras de duplicação de trechos, ciclovia e passeio público em cinco cidades. Também com a característica de vias mais alternativas aos locais de grande fluxo. Esses projetos devem passar por licitação ainda no primeiro semestre de 2015 e as obras são previstas até 2017. Portazio Alves em Porto Alegre, Caminho do Meio em Viamão e Frederico Dio em Alvorada, que se conectam a outros três empreendimentos que já estavam em curso. Conseguimos contemplar a estrada do Conde, mas que não havia sido contemplada inicialmente. Guaíbe e Eldorado do Sul são municípios muito importantes na dinâmica metropolitana e ainda não haviam recebido investimentos de peso para atacar os seus problemas de mobilidade. Inaugurada a nova sala de recuperação pós-operatória do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. A Prefeitura garante que o processo agora terá melhor qualidade para os pacientes do HPS. A reforma custou 1 milhão e 800 mil reais. Além da parte física, foram instalados equipamentos mais modernos, como desfibriladores e macas que podem ser operadas por uma única pessoa. A nova sala tem 10 leitos, sendo um destinado aos pacientes que estão em isolamento. Antes da reforma, eram apenas 4 leitos, o que obrigava o uso do bloco cirúrgico para a recuperação dos pacientes. Conforme você amplia uma área, você tem que adequar também o número de servidores. Mas muda exatamente isso. Antigamente, muitos dos pós-operatórios não tinham como serem feitos aqui, porque eram apenas 4, eventualmente 5 leitos. E os pacientes acabavam terminando a cirurgia e você tendo que levar para a UTI imediatamente para poder fazer o pós-operatório na UTI. Hoje os pacientes têm um local onde eles podem permanecer sem precisar fazer o pós-operatório em áreas que têm, na verdade, uma outra finalidade. Mas as obras no HPS continuam. O bloco cirúrgico e a emergência estão em fase de finalização e outras áreas vão começar a ser reformadas. O prédio só vai estar totalmente reformulado em 2018. O grupo de cirurgia do ombro da Santa Casa de Porto Alegre realiza amanhã o primeiro mutirão para reduzir a lista de espera pelo procedimento. As cirurgias serão realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Quatro equipes vão atuar em quatro salas e haverá operações o dia inteiro. Os critérios de escolha dos pacientes serão o tempo de espera na fila do SUS e a gravidade no problema do ombro. Definidos os primeiros nomes para o secretariado de José Ivo Sartori, o governador eleito anunciou os futuros chefes da Casa Civil, das pastas da Fazenda e da Secretaria-Geral de Governo. Carlos Burigo, que trabalhou na campanha eleitoral de Sartori, é um nome para a Secretaria-Geral de Governo. José Ivo Sartori anunciou ainda o deputado estadual Giovanni Feltz para a Secretaria da Fazenda. Após três mandatos como deputado estadual, Márcio Biol, que se preparava para assumir uma cadeira na Câmara Federal, quando recebeu o convite para chefiar a Casa Civil. Eu espero corresponder ao perfil que o governador pretende, porque é um desafio. Com dedicação, seriedade e com essas pequenas palavras que disse em relação a simplicidade, honestidade e eficiência, a gente talvez consiga diminuir esse espaço que às vezes existe entre o governo e o cidadão. Carlos Burigo atuou como secretário de gestão e finanças em Caxias do Sul, ao lado de Sartori. Experiência que pretende levar para o comando da nova pasta. Além de ter trabalhado na Secretaria da Fazenda, ela também tinha o papel da articulação interna das ações de governo, seja ela dos projetos do governo internamente. E isso também a Secretaria-Geral tem a responsabilidade de fazer as ações de governo, os projetos, ter um caminho menos burocrático, mais rápido, para que a gente possa, numa secretaria meio, dar condições para as secretarias fins do nosso governo e entregar o serviço que a população tanto precisa. Na ocasião, Sartori comentou também as últimas notícias que indicavam que o novo governo tomaria como medidas o corte de CCs e o arrocho salarial do funcionalismo público. Acho que foi um exagero como foi colocado. Nós vamos tomar medidas e na hora devida vão ser anunciadas. Por enquanto, eu vejo que até colocaram como congelamento de salário. Não existe como fazer congelamento de salário. Não existe. Isso é uma coisa indevida. Quero deixar tranquilos todos os servidores estaduais. Quando nós tivermos as medidas prontas e elas serão anunciadas, nós vamos colocar. Não adianta querer colocar antes da hora o que vai ser feito, como você vai ser feito, vai ter que passar tudo o que a gente tiver, a maioria das questões que precisa de aprovação legislativa, tem que passar pela Assembleia Legislativa. Comissão Estadual, na verdade, entregou ao governador Tarsio Genro o relatório final sobre as violações aos direitos humanos ocorridas no Rio Grande do Sul durante a ditadura militar. Foram apontados nomes de pessoas que ainda estão vivas e que, segundo a comissão, deveriam prestar contas à justiça pelo que fizeram. Por dois anos e meio, a Comissão Estadual da Verdade se debruçou sobre documentos recuperados do período da ditadura, promoveu audiências públicas e ouviu depoimentos de ex-presos políticos. Gostei demais do trabalho da comissão, que se complete com a nacional e que o trabalho dessas comissões, como as demais estaduais, se reflita no governo federal e isso respingue lá no STF e que o STF reveja aquela vergonhosa decisão de dizer que a lei de anistia a lei de anistia alta anistiou, porque a lei foi feita pela ditadura, anistiou os matadores. A comissão concluiu que, como antídoto, a repetição dos anos de chumbo é preciso punir os responsáveis pelos crimes de lesa humanidade. Nos 80 depoimentos que constam no relatório final da Comissão Estadual da Verdade, pelo menos 70 pessoas são citadas como violadoras, porque teriam cometido crimes de estupro, tortura e homicídio. Os nomes dessas pessoas vão ser levadas pela comissão ainda este mês ao conhecimento do Ministério Público Federal. O nome mais citado entre os violadores é o do delegado Pedro Selig, que ainda está vivo. Tem 23 citações. O segundo nome mais citado, já morreu, é o inspetor Nilo Ervelha. O terceiro nome mais citado por 12 pessoas é o Paulo Malhães. O Malhães que esteve aqui é o homem que, em abril de ser uma das contribuições que nós vamos dar à Comissão Nacional da Verdade, é que é o homem que introduz a maricota, a máquina de dar choque elétrico sem matar. O relatório da Comissão Gaúcha ainda vai se juntar ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que enfrenta um empecilho, a negativa do Supremo Tribunal Federal em mudar a lei da anistia, que impede a condenação de agentes do Estado que cometeram crimes em nome do regime. Esse resgate da memória e da verdade aqui no país, ele só vai terminar de maneira feliz e de maneira digna, quando nós conseguirmos reverter no Supremo Tribunal Federal aquela decisão que ocorreu ainda quando eu era ministro da Justiça e dirigia esse processo de resgate à memória, reverter aquela decisão que diz que a lei da anistia se aplica a criminosos comuns. A Comissão Nacional da Verdade tem até o dia 16 deste mês para concluir seus trabalhos. O grupo também terá que apresentar seu relatório final com as informações de todas as comissões estaduais. O reajuste médio na tarifa da luz da CE será de 23,5%, conforme decidiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. A expectativa é de que o aumento passe a valer a partir de segunda-feira, com a publicação no Diário Oficial da União. A estatal havia solicitado 35% de elevação de adiamento da modificação. Para fevereiro, a retroatividade da cobrança não foi aceita pela agência reguladora. A Prefeitura de Porto Alegre apresentou agora pela manhã o calendário de pagamento do IPTU 2015. Haverá desconto de 12% para pagamento à vista. O IPTU é a segunda maior fonte de arrecadação do município. Só perde para o imposto sobre serviços. Cerca de 570 mil proprietários de imóveis devem pagar o imposto este ano. A Prefeitura espera arrecadar 611 milhões de reais. O prazo para pagamento com desconto vai até 2 de janeiro. Quem optar pelo parcelamento em 10 vezes, paga a primeira parcela em março. Por analisar em relação à poupança que anualizada está dando 8%, é 50% acima disso. E nós vemos que o nosso desconto ainda é um dos maiores entre as capitais. Tem capital aí com 4%, 5% do desconto. Nós estamos dando 12%. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição às 7h30 da noite. Voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho